Parece que tem um mato amassado aqui, que talvez alguém entrou aqui, cara. Mas a casa, cadê a casa, minha nossa? Ah, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Tá logo ali na frente, pessoal. Tá amassado o mato aqui sim, certo? Olha isso, ó. Olha isso que bizarro, cara. Pra vocês terem uma ideia, ó. É bizarro, não é? Outra coisa que eu preciso dizer pra vocês, tá, pessoal? Não estou muito longe aqui da via principal da estrada. E parece ter um clube ali. E tá um barulho de tum-tum-tum. Se isso estiver pegando muito alto na câmera aqui e for me atrapalhar, eu tiro. Certo? Olha isso, ó. Aonde que é a entrada desse local aqui, ó? Ferrou. Aqui não dá pra saber aonde que é a entrada disso aqui? Ah, tem uma parede aqui, ó. Tem uma parede. É o seguinte, acho que se eu continuar reto aqui vai ser muito mais mato. Talvez por aqui, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal. Talvez por aqui, ó. Eu dê de frente com alguma coisa. Ou fundo. Deixa eu ir amassando aqui, ó. Até pra fazer caminho de retorno. Tem uns tijolos aqui, ó. Olha isso. A casa tá ali, ó. Totalmente no mato. Não é legal, hein? Tô pisando em cima de telhas aqui, ó. Ah, tem uma porta ali. Mas só após eu passar esse mato aqui, ó. Como que eu vou fazer isso, cara? Perigo aqui, ó. De ter animal peçonhento aí. Ah, minha nossa. Olha lá. Vou pisar aqui em cima. Cara, acho que eles tão quebrando. Cara, eu tô em cima de algo aqui, mas nem sei o que que é. Enfim. Ai, minha nossa. Cara, não é fácil, hein? Ah, eu peço licença aqui do local. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, estou aqui em um local hiper mega pancada Segundo as pessoas que informaram sobre o local, ok? Ser assombrado, porque logo aqui ao lado existe uma estradinha Onde algumas pessoas presenciaram algo aqui no lugar, certo? Fiquei sabendo sobre o local e vim gravar Eu espero conseguir algo aqui pra vocês, certo? Local distante, mas foi feito a viagem, vim até o lugar e espero conseguir algo pra vocês Pessoal, pelo que eu entendo aqui, pelo que eu vi aqui durante o dia A casa está no meio da cana, eu não sei como que é ali pra estar chegando Existe uma árvore aqui, ó, bizarra aqui, certo? Aonde marca o local A casa está ali, ó, não dá pra ver devido a quantidade de cana Eu não sei se tem trilho, como que é Mais uma vez aqui, eu vou ter que encarar um lugar desse tipo Com perigo de animais peçonhentos E sei lá o que tem perto dessa casa, nem sei como que é Só dá pra ver a pontinha do telhado Espero conseguir algo pra vocês Vão aí com mais um Memória Sobrenatural Invertei a lanterna aqui agora E é isso Ai, ai, ai Olha, pessoal, muito mato Molhado Se tivesse um caminhozinho mais fácil Aqui, deixa eu ver aqui, ó Parece ser um trilho Talvez seja, pessoal, não é É, nada é fácil, nada é fácil aqui, certo? É isso Vou mirar reto aqui, vou Ah, parece ter um mato meio amassado aqui, hein Mas isso aqui pode ser que seja animais Olha o tanto de espinho, cara Ai, ai, ai Pode ser que isso aqui seja trilho Até de capivara Nossa Olha, como é que você corta o mato Sem saber o que tem do outro lado? Rapaz, eu tô vendo que eu vou topar de frente com essa casa Porque do jeito que eu tô indo aqui, ó Se tivesse menos mato aqui Não dá, pessoal Mato no peito A cana cortando Vem cortando mesmo, hein Nossa, cheio de maréia fedida e os caramba Muito espinho já grudado na perna E me furando Parece que tem um mato amassado aqui Que talvez alguém entrou aqui, cara Mas a casa, cadê a casa, minha nossa? Ah, agora eu tô vendo Agora eu tô vendo Tá logo ali na frente, pessoal Tá amassado o mato aqui, sim Certo? Olha isso, ó Olha isso, que bizarro, cara Pra vocês terem uma ideia, ó É bizarro, não é? Outra coisa que eu preciso dizer pra vocês, tá, pessoal Não estou muito longe aqui da via principal da estrada E parece ter um clube ali E tá um barulho de tum, tum, tum Se isso estiver pegando muito alto na câmera aqui For me atrapalhar, eu tiro Certo? Olha isso, ó Aonde que é a entrada desse local aqui, ó Ferrou Aqui não dá pra saber onde que é a entrada disso aqui Ah, tem uma parede aqui, ó Tem uma parede É o seguinte, acho que se eu continuar reto aqui Vai ser muito mais mato Talvez por aqui, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal Talvez por aqui, ó Eu dê de frente com alguma coisa Ou fundo Deixa eu ir maçando aqui, ó Até pra fazer caminho de retorno Tem uns tijolos aqui, ó Olha isso A casa tá ali, ó Totalmente no mato Não é legal, hein? Tô pisando em cima de telhas aqui, ó Ah, tem uma porta ali Ai, minha nossa Cara, não é fácil, hein? Olha lá Eu peço licença aqui do local Com certeza isso aqui foi abrigo, ó Foi abrigo de pessoas Tarem passando aqui No lugar Deixa eu dar uma conferida aqui, pessoal Nessa lente Pra ver se não ficou Parece que tem uns respinguinhos aí Mas a minha roupa tá tão molhada Que se eu for enxugar é pior Opa, escuta Cara, que lugar sinistro, cara É bizarro Escuta, 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 escuta Tá no telhado Tá no telhado Opa Ai, minha nossa Olha isso Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Eu falo pra vocês, cara Escuta Escuta, tá pra cá Tá pra cá, opa Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloga espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo o que há aqui no local Opa Cara, que cheiro horrível Que horrível Cara do céu, você é louco Cara, tá estralando tudo aqui, pessoal Cara, você é louco Cara, você é louco Opa 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 Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta isso, escuta isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, cara Escuta isso, pessoal Escuta isso, cara Cara, eu vi algo aqui ao meu lado Cara, eu vi algo aqui ao meu lado, cara Eu vi algo aqui ao meu lado, mano Eu vi algo aqui, pessoal Apareça aqui pra mim, eu peço Cara, que cheiro horrível, cara Que cheiro horrível aqui, pessoal Cara, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui Eu vi algo aqui Olha Ai, minha nossa Cara, olha isso, velho Você é louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal Passar toda essa parte aqui E retomar lá Até a próxima com mais um Memória Ah, cara, olha aqui arrepiado, cara Olha o jeito que ruga aqui, olha o jeito que ruga Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Que louco Que louco A próxima com mais um Memória Sobrenatural Que louco Que louco Que louco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL